Esse é mais um Café com o Que e continuando falando. Anos. Falando sobre anos. Anos. Um vídeo educativo. Educativo sobre anos. Sobre anos. Anos. O que você tem que falar sobre anos? O seu ano vai bem? Qual o anos que você escolheu pra falar? Quer dizer, ano? O do Carlos... Vamos falar sobre... Levanta. Levanta. Anatomia. A aula de hoje é sobre anatomia. É um canal de educação. É um canal de sentido. Sobre o anos do Carlos Rússio. Exatamente. Vocês já viram o canal holandês de educação sexual? Como não ganhar hemorroidas. Já. Você já viu o canal holandês de educação sexual? Que eles usam drogas? Não. Esse é o de droga, não de educação sexual. Que é holandês também, né? Eu não entendo o que é. Deixa eu te explicar o que é sexo. É quando o papai pega o pipi e coloca na pepeca da mamãe. Ok. Droga é aquilo que você toma pra dar uma enlouquecida. Sexo pode ser muito mais do que isso que você descreveu. Tá bom, mas eu tô ensinando... Tá bom, desculpa, gente. Você já viu o canal holandês? É, mostra um pinto e a mulher vai falando... Isso tá uma moça parada assim, ela fala hoje nós vamos falar sobre pênis. Aí aparece um cara... Isso é um pênis? Aí aparece um cara pelado do lado, andando assim, aí ele para do lado dela. Ela fala assim, então esse aqui é o saco escrotal. Esse aqui é o pênis, a gente pode ver o prepúcio e tal. Que legal. Isso é muito legal, de verdade. E isso tá disponível tanto na rede pública, tanto na televisão pública, quanto na internet. Pra você aprender. E a educação infantil mesmo. É um programa feito para a criança. Imagina, o Bolsonaro ia achar isso um absurdo. Absurdo! Tem que acabar com isso aí. Mas ainda é o problema, tá ok? Homossexualismo, as crianças, tá vendo isso? É, isso aí. É, e ele falando que comia cabra. No CQC. E o problema é a educação sexual para as crianças. Mas não é homossexualismo comia cabra. Mas uma coisa é cabra. E o tipo o bode, tipo o bode. O bode é outra história. O bode é... E aí o de droga é o cara, é uma pessoa tomando droga. É que ele tá ficando... Esperando o efeito. E o outro descrevendo o que tá acontecendo cientificamente no corpo daquele. Eles fazem alguns experimentozinhos, é bem legal. Tá, isso é um pouco over. Bando de vagabundo. Vamos falar dos anos? Vamos falar de anos. Qual ano você escolheu? 1934. E por que você escolheu 1934? Por que nasceu Carl Sagan? Obrigado, até a próxima! Tchau! Muito obrigado por assistir mais um Caveco. Não nasceu apenas Carl Sagan. Nasceu também Yuri Gagarin. O primeiro homem a entrar em órbita. Lá na Rússia. Primeiro cosmonauta humano. Primeiro cosmonauta humano. Porque já tinha tido a cachorrinha laica lá. E o macaco também, né? E o macaco também. Só que eles não voltaram. Eles morreram no espaço. Porque ninguém liga. Ele foi o segundo macaco no espaço. É verdade. Tem razão. O segundo macaco no espaço foi Yuri Gagarin. E ele nasceu no mesmo ano. Carl Sagan é que era astrônomo. Olha que interessante. Só que um de cada lado da Guerra Fria. O pessoal fala dos humanos, mas o primeiro a chegar no espaço foi o macaco. O macaco lá... Não, o primeiro macaco a chegar no espaço não era humano. O segundo era. O segundo era. Eu achei muito legal o fato do Carl Sagan e Yuri Gagarin, um de cada lado da Cortina de Ferro, nasceram no mesmo ano. E os dois se dedicaram à astronomia. 1934. 1934? 1934. Quem foi Carl Sagan? Alguma pessoa tem que explicar. A gente falou do Yuri Gagarin, agora quem foi Carl Sagan? Carl Sagan foi, digamos assim, quase o pai da divulgação científica. Na televisão. O pai da divulgação científica é em vídeo. Porque você já tinha livros de divulgação científica, etc. Na época, mas na televisão, que era o veículo... Não era novo na época, mas era o que estava se tornando mais importante da época. Ele era a internet da época. A televisão... Não sei se você sabe que existe televisão. Exato. Aquele negócio que passa programa sempre que você escolhe a hora que passa. Pergunta para o papai e para a mamãe que eles vão te explicar que era televisão. A televisão antigamente era chamada de Broadcast. Porque era uma maneira de você compartilhar a mesma coisa com várias pessoas em vídeo. É importante a gente falar também, nós estamos falando do Carl Sagan como o pai da divulgação científica, mas nós temos que lembrar que o Carl Sagan não fez nada sozinho. Que o programa dele tinha ele apresentando, mas por trás tinha uma produção dele e da esposa dele. Que era a Andrewan, e ela continua viva até hoje, e ela que está tocando a produção do novo Cosmos com o Neil deGrasse Tyson. Legal, legal. É, porque eles, apesar de ter nascido em 1934, o Carl Sagan morreu muito jovem também por ter ficado doente. Morreu em 92. De câncer? É, ele morreu de câncer em 92, e a esposa dele continua divulgando ciência. Não, não, 96, acho. 92 foi quando ele escreveu o penúltimo livro dele, 96. Mas eu queria dar um resumo também da vida dele, com relação a... Numa época em que todo mundo falava que ciência era coisa de cientista, coisa de... Ah, não é para a gente. Ciência é a coisa que eles caras ficam lá no laboratório. Então, o Carl Sagan foi o primeiro a fazer um documentário para passar para você, pegar na sua mão, explicar o que é ciência. Ele mastigar como um pinguim e botar digerido na sua boca o que é ciência. Para você que é leigo, ter acessibilidade a isso. Ele foi o pioneiro nessa questão. É, porque ele antes escrevia livros, né? Sim. E os livros dele, só que já era uma... Já tinham outros autores que faziam coisas parecidas com o Carl Sagan. Na televisão, ele foi o pioneiro. Se você for colocar, tem dois nomes importantíssimos nessa questão de divulgação científica na televisão. No que diz respeito à ciência, em geral, especialmente a astronomia, é o Carl Sagan. E no que diz respeito à vida selvagem, preservação e etc., foi o David Attenborough, que está vivo até hoje, quase 100 anos. Que, se não fosse por ele, não existiriam programas de vida selvagem. E praticamente todos os programas de conservação que existiram foram sensibilizando a população daquilo que existia, que estava sendo destruída, que só foi possível por causa do Carl Sagan. No vídeo que a gente fez, do David Attenborough, na BBC. Isso. O vídeo que a gente fez sobre o Deus das Caixas foi um documentário que, graças a ele, tem esse assunto. Bom, que mais? Tomar com a Constituição de 34. Fundaram a USP. Que não serve pra nada. Não. O cara da Unicamp aqui, da Unesp, o cara da Unesp aqui está com despeito. Não, a Universidade Pública não serve pra nada. Não faz pesquisa na Universidade Pública. Só tem vagabundo. Só tem vagabundo e fica mostrando piroca na coisa, aí é o problema. É só drogado e gente que faz suruba. E fica dando anos. É. Por isso que a gente está fazendo o programa. Como eu nunca entrei nessas universidades, eu tenho raiva de que entrou e eu quero fechar tudo. É isso aí. É tudo petisto. Isso é uma coisa legal de se falar, porque a gente tende a fazer uma comparação de universidades brasileiras com universidades de fora do país e a gente esquece, por exemplo, que as universidades de fora têm uma história muito mais extensa de pesquisa e educação do que a nossa. Então Oxford tem 300 anos, 400 anos. Mesmo as universidades americanas são mais antigas do que as universidades brasileiras. Os pioneiros se preocuparam em fazer universidades e aqui no Brasil a preocupação de universidades só veio... Quando a família real vem pro Brasil. E bem depois até, eu não sei, agora eu acho que a primeira universidade, eu posso falar alguma besteira, mas acho que a primeira universidade foi na época do Dom Pedro II. Não foi anterior a isso. É, porque a gente tem que lembrar que existe uma... O pessoal está vendo a gente comendo, mas não sabe... Agora, faculdades já tinha. Sim, faculdades sim. Lá em Recife tinha faculdade, no Rio de Janeiro. Tanto é que em São Paulo você tinha já o Largo São Francisco, em 34, você tinha a faculdade de medicina, eu não sei só se é a da doutora Arnaldo, que virou depois a da USP, ou se já tinha a escola paulista. Você já tinha medicina, tinha direito. Tinha direito. Não lembro se tinha engenharia, mas de qualquer maneira você tinha algumas universidades perdidas aqui. Umas faculdades perdidas. A USP serviu pra unificar todas. Então, por isso que o Largo São Francisco, a faculdade de medicina lá na doutora Arnaldo, nenhuma delas fica no campus da cidade universitária, porque elas são anteriores à fundação do campus ali naquela região do Butantã. Mas mesmo essas, elas são praticamente, elas são relativamente jovens perto de universidades. Mas se você for ver São Paulo, não sei se vocês estão familiarizados com o mapa da cidade de São Paulo, como a cidade já estava crescendo muito naquele período, eles falaram, já que a gente tem uma cidade universitária, vamos fazer do outro lado do rio, que não tem nada. Aí você atravessa o rio Pinheiros pra conseguir chegar na USP. E o bairro do Butantã, aliás, você já tinha o Instituto Butantã, que é mais antigo que a USP, e ali já era uma região de chácaras, compraram tudo, fizeram a universidade ali. Muito bom. 34. Em abril de 1934, essa o Rus vai gostar, foi quando foi feita aquela famosa foto, que depois descobriu-se que era um embuste, né, do monstro do Lago Ness. Hum! Aqueles caras, que eram dois velhinhos que montaram a foto, e depois quando eles foram pra morrer, eles confessaram... Uma foto de peça em branca, feia, mas feia, né? Fora de foco. Foi o precursor... E sem escala. E sem escala. O mais importante é sem escala. Eles queriam sacanear um amigo, eles pegaram um brinquedo, de dinossauro pescoçudo, botaram na água, tiraram, a foto era de má qualidade mesmo. Não, e era pequenininho. Era um negócio, era uma boia pequena. E eles postaram... Se você olhar a foto com detalhe, você vê que meio que são aquelas ondulações de água numa pia, você consegue fazer aquilo. E eles postaram no jornalzinho regional ali do bairro pra impressionar um amigo, sacanear, não sei o quê. Só que isso tomou uma proporção, essas notícias sensacionalistas. Foi pro jornal da cidade, que foi pro outro jornal, que foi pro outro jornal, e correu o mundo essa foto. E até hoje existe a lenda do monstro do Lago. Aí todo mundo vai pra lá, acredita no bicho. Aí, ah, eu tirei a foto de uma cauda, eu tirei uma foto de não sei o quê. Tem aquele velhinho, há 20 anos eu tento pegar esse monstro, dedica a vida pra achar esse bicho. Olha o que que... Um pequeno... Ter asas de borboleta gira... Cria uma... Uma tempestade no Pacífico. Exatamente. E pra fake news isso é fantástico. Pra teorias da conspiração isso é fantástico. E colocou-se câmeras debaixo d'água, sonares, muito dinheiro gasto com isso. Não, vale lembrar que... E as pessoas não acreditam. Quando os dois caras falam, olha, na verdade aquela foto é feita por nós. Aí não adianta mais mentir. A lenda já tinha sido criada. As pessoas já estavam lá. As pessoas já estavam dedicando suas vidas pra achar o bicho. Tipo, já era. A merda já se espalhou. Terra Plana foi assim também, que é o surgimento de alguma coisa que é feita de maneira falsa. Foi um tal de Ferrari que criou essa história da Terra Plana pra provar que as pessoas acreditam em qualquer coisa. Em qualquer coisa. E aí isso tomou vida própria. Na verdade não era pra isso. Ele acabou provando isso. Mas na verdade acho que era pra sacanear mesmo. Ele pegou uma coisa que ninguém nunca acreditaria. Ninguém seria tão idiota pra acreditar nisso. E... Ah, é, seria. Existem pessoas idiotas no mundo. Mas vale lembrar que a lenda do monstro do Lagunés é mais antiga. Só que ela era um local. Isso daí era uma coisa secular, que tinha um monstro e tal. A ideia de parecer um plesiosauro acabou se fundamentando por causa desses dois velhinhos. O que é um plesiosauro? Plesiosauro é um grupo de répteis extintos que tinha adaptações para a vida maria. Tinha um pescoção comprido, as mãos em forma de nadadeira. Dinossauros? Não. Não. Não é dinossauro. Não é dinossauro. Eles são de um grupo extinto hoje. O grupo todo está extinto. Talvez extinto. Que é chamado de sauropterígeos. Por que eu falo que talvez extinto? Porque tem algumas filogenias que colocam... Não. O grupo mesmo de sauropterígeos está extinto. Mas que ele teria um grupo irmão ali que ainda estaria vivo hoje, que seriam as tartarugas. Tá. Mas que também tem adaptações para a vida maria. Porém, nem todas as filogenias concordam que as tartarugas são próximas dos plesiosauros. Mas aparentemente esse está sendo o consenso agora. É uma coisa semelhante também àqueles capinzais na Inglaterra que fizeram formatos matemáticos nos capinzais. Depois era um cara que fazia isso. E a gente sabe de um amigo nosso que antes era ufólogo, que ficava amassando mato com papelão e que hoje trabalha com astronomia. É isso aí. Mas vamos ficar quietos porque não podemos entregar quem é. Não vamos dar nome aos bois. Não daremos nome aos bois. Aí quem morreu? Morreu o Vygotsky, que é o psicólogo lá. Morreu a Marie Curie, que nós já falamos... Ah, a Marie Curie. Isso. Ele já morreu em 1911. Ele já falou em 1911, que ela já tinha morrido. Sim. Morreu sem ganhar superpoderes. Isso. Mas ela teve superpoderes. Infelizmente os superpoderes geravam a morte. Ninguém sabia na época que a radiação fazia mal. Então o Sr. Becquerrell, por exemplo, ele usava pedrinhas de césio, que é lindo, né? Um azul fosforescente, no peito. Ele começou a ver que tinha umas manchinhas no peito. Ele, ué, que coisa estranha, que está acontecendo? Um ano depois morreu. Mas você sabe que essa é a origem do problema com o Césio, lá do Césio e o Centro EI. Que é a mesma história, né? Que eles jogam a máquina de raio-x no lixão e as pessoas que coletam lixo, aquele absurdo que acontece no nosso país, de pessoas que trabalham no lixão, elas vão desmontar a máquina de raio-x, que tem radiação. E como não foi descartada de maneira correta, tinha radiação nessa máquina. Não, e as pedrinhas eram muito bonitas. E as pessoas acharam as pedrinhas muito bonitas e levaram pra casa, porque aquilo talvez tivesse algum valor. Não, e até porque eram bonitas mesmo. E eram bonitas. E aí todas elas ficaram com câncer. Todas elas morreram num dos maiores acidentes radioativos da história da humanidade. Exato. A gente dá pouco valor pra isso. E que eu acho que ninguém foi punido. Eu também acho que não. Eu acho que ninguém foi punido. Isso, em Goiás. Em Goiás, na década de 90. Isso. Na década de 90. É, foi uma coisa bem absurda. E aí, então, ninguém sabia que a radiação matava. Então, a Marie Curie morreu em 1934. Eu não lembro agora. Em 1934. Em 1934, eu não lembro agora do que que ela morreu. Mas foi em decorrência das pesquisas. Foi em decorrência das pesquisas. Foi por causa da radiação. É verdade, não foi em 1911 que a gente falou dela. É, a gente falou de 1911 que ela ganhou nobre em 1911. Ah, ela ganhou nobre em 1911, é verdade, tem razão. E esse foi o superpoder dela. Isso, ganhou dois. Ganhou dois nobres. Ganhou dois. Naquela época. Dois. Uma mulher, naquela época, não é porque ela é uma das pessoas mais brilhantes da história recente da humanidade, ganhou dois nobres e morreu por causa de um deles. É, ela começou a estudar também por causa do marido, né? Isso, estudando no raio-x com o marido. Isso. E ela era polonesa, né? Uhum. Hum, o nome de solteiro dela é impronunciável. É. E o Chagas, que a gente falou no vídeo de 1900, morreu em 1934. O Chagas, o Carlos Chagas, lá no Rio de Janeiro, deve ser, né? Provavelmente. Acredito que sim. É isso. E ninguém falou do Vigowski porque ninguém se importa. Ou talvez, porque nós não sejamos de humanas. E a gente não sabe nada. E a gente não sabe o que falar e a gente não vai querer cagar a regra. O Rus é de humanas. Não, ele desenha. Eu faço uma caricatura do Vigowski. Do Vigowski. Do Vigowski. Isso, o Vigowski. É, deu pra perceber que a gente manja pra caramba do que a gente tá falando. É isso aí. Em 1934, morreu o Poncaré. Aquele que a gente tava falando lá. Poncaré. Que em 1900, ganhou o Nobel porque fez o precursor do Einstein. Em 1934, foi o ano da morte de pessoas que ganharam o Nobel. Não, porque o Carlos Chagas não ganhou o Nobel. Mas a Marie Curie ganhou. Ganhou, é verdade. Viu? É, então. Poncaré, cara. Henry Poncaré. Se você não fala quem que é ele, eu acho que vou achar que ele é amigo do Jeca Tatu aqui do Brasil, sabe? É isso? É isso! É isso! Até a próxima! E tchau. Um abraço.